E aí pessoal, tudo bom? É o seguinte, nós estamos indo visitar uma pessoa agora, não sei se vai dar certo a nossa visita Mas se der, meu amigo aí, nós vamos visitar a referência Oi, ele tá aqui, ó, oi ele tá aí, gente Ó, eu não vou falar quem que é ainda, vou fazer aqui a suspense Se bem que vai estar no título aqui também, o nome Mas, é... Eu acho que na nossa, na minha área, na minha profissão Do jornalismo rural, é o melhor do Brasil Que sai do mundo Então não é qualquer um, meu amigo Vamos ver Dias de luta Pessoal, tô aqui hoje na fazenda De um colega, aí eu posso falar Eu sou jornalista de formação O Willer tá aqui, Donando tá aqui José Milton Ribeiro, rapaz O nome Miranda é porque os vaqueiros dizem Esse é o cavalo que o Almir anda Ô, Almir, qual é o segredo pra ensinar bem? Ah, acho que não tem segredo É não apertar muito o animal também, o cavalo O burro tem que apertar bem, mas o cavalo não precisa apertar muito, né? O criatório do Luciano de Barros tá hoje com cerca de 500 animais Agora é o início da temporada de monta E o manejo se faz no brete, igual ao gato Pulverização, limpeza de pelo Vai, Cláter, mais duas Eita O jornalista mais rural do Brasil Seu Zé, uma grande honra estar aqui com o senhor hoje Uma grande honra pra mim poder conversar com o senhor Contar um pouco de história E eu ouvi, claro, ouvi muito das histórias que o senhor tem aí Aqui tá a referência do jornalismo rural no Brasil Tá aqui Eu posso dizer que um pouco da influência Ou muito da influência pra eu virar jornalista Inclusive pra quem leu Poeira Branca, o meu livro Lá no prefácio fala do livro dele Que é o gosto da guerra, que inclusive inspirou bastante o Poeira Branca Que é aí que me deu coragem pra ir pro meio do Pantanal E escrever esse livro Muito obrigado por tudo que o senhor representa pra nós A gente também tá muito contente com vocês aqui Opa! Eu queria trazer um exemplar do Poeira Branca pra ele ler Mas você sabe que casa de Ferreira é de pé de pau Eu mesmo não tenho Não, você vai mandar Eu vou mandar Vai mandar pra gente da cidade, pra gente dos parentes Você manda pelo Correio E o José vai ler com muito gosto José Milton Ribeiro trabalhou boa parte da sua carreira no Globo Rural Quem não se lembra dele todas as manhãs de domingo por lá O fato marcante da sua vida é que em 1968 Durante a cobertura da guerra do Vietnã pela revista Realidade Ele pisou em uma mina e acabou perdendo uma das pernas Essa história está contada no livro O Gosto da Guerra, que ele escreveu E foi esse livro que me inspirou a escrever o Poeira Branca O Diário de Comitivas Que por sua vez me inspirou a escrever também a música com o mesmo nome Poeira Branca Outro fato interessante é que por volta de 1991 Ele entrevistou o professor doutor Cláudio Martins Real Fundador da Real H Pra falar da homeopatia O doutor Cláudio Martins Real foi durante 30 anos Professor de veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Nesse período ele usou a homeopatia em animais Mas como técnica de cura Quer dizer, em cada animal individualmente Depois que veio pro Mato Grosso do Sul Ele teve a oportunidade de experimentar a homeopatia No rebanho como um todo Quer dizer, sem esperar o mares ficar doente pra tratar Tratando preventivamente Agora, a homeopatia em vaca Envolve uma dificuldade inicial que é básica O doutor Cláudio A homeopatia funciona em gente, dizem, né? Por causa da sugestão A pessoa fica sugestionada E isso já é meio caminho pra cura Mas como é que o senhor faz sugestão em vaca? Eu até gostaria de ter condições de sugestão na vaca Quem diz que a homeopatia age por sugestão São os detratores da homeopatia Os inimigos Os inimigos, evidência Então, uma prova está que animais se curam mesmo individualmente E aqui nós estamos fazendo um tratamento de rebanho Não visando doenças Mas visando o estado geral, o equilíbrio do animal Outra coisa Dizem que também é um fator da homeopatia Que o remédio seja administrado em doses pequenas E todo dia Como é que o senhor faz a vaca tomar remédio todo dia? Pois é Essa foi uma dificuldade inicial que nós tivemos Depois nós imaginamos Que como a vaca diariamente vai ao coxo, lamber o sal Que nós poderíamos agregar A homeopatia, os produtos homeopáticos ao sal No caso dessa vacada aqui O senhor está visando o que? O que nós visamos no rebanho, de um modo geral É dar-lhes um equilíbrio orgânico E com isso, dando um equilíbrio orgânico O animal tem uma melhor fertilidade E um ganho de peso superior O senhor está vendo o seguinte Tem um sal para o coxo comum E tem um sal para aquele chiqueirinho Aquele cercado lá dos bezerros Qual é a diferença de um para o outro? Aquele sal que está sendo dado para o bezerro Já é uma evolução na nossa formulação Nós estamos adicionando a um sal próprio para o bezerro Proteína De modo, com o objetivo de que o animalzinho Ganhe mais peso já de início Acelerando o desmano Agora, numa envernada como essa, né? E uma vaca lambe, outra não lambe, sal Como é que se controla? Como é que dá para saber Se ela está ganhando peso mais do que Se não tivesse esse sal com homeopatia? Bom, realmente nós não podemos estar fazendo testes Com grupos controle Em todas as propriedades O que nos vem de retorno pelo proprietário É que os bois que ele vende são mais pesados Aí, José Hamilton Ribeiro Agora não é mais incomodar tanto Que nós estamos batendo um pato Nós estamos proseando E assim, ó História em cima de história Depois eu vou contar um pouquinho das histórias para vocês Você sabe o que é você tomar um café? Uma pessoa que você assistiu desde gurizinho Todo domingo Vendo as matérias Aprendendo Se inspirando Eu vou te falar A vida A vida já Já me deu algumas Meu trabalho também, né? Acho que Deus, né? Já me deu algumas bênçãos na vida Mas essa de hoje Essa de hoje é para ficar para a história Para a minha, pelo menos Aqui tomando um café No sítio do seu Zé Hamilton Ribeiro Com ele Daqui a pouco ele está aqui de volta Isso é bom demais, gente E, ó Pôr do sol Vou limpar essa câmera aqui, né? Ô, é um veríso Fazer a foto? Fazer dois veríso Não é tão roubada Fazer aqui, lá na grama? Pode sair Pega essa luz aqui O Willer diz que entende Esse negócio de foto Que Deus Não vai sair ali, né? Não Tira vocês aí Pegar o Não, dona Não Fazer foto Ele não vai lá Me trocar roupa Fazer um penteado Fazer um penteado Só alegria Só alegria Que daí, Willer? Vamos Fazer a selfie Você vai fazer daí? Não, faço daqui Então tá Não, quer que eu faça daqui? Eu faço Dá o seu aí Já tá no jeito Aí, ó Peraí que agora eu vou Aí Peraí Vou fazer do meu Aí eu te mando Aí Aí Olha lá Mais um Aí Aí Sabe o que eu cortei, gente? Pera lá Pecuária forte? Brasil forte Ê, Zé Milton Isso é demais Um prazer Pecuária forte? Brasil forte Ê, Zé Milton Isso é demais Um prazer Obrigado, Zé Milton Obrigado, Zé Milton Tchau 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 Tá visita Obrigado Eu que agradeço Obrigado Eu que agradeço Eu sou a Krause Lá do remédio Já serve Vou mandar o remédio Vamos mandar Que nós vamos ficar no tiro Que maravilha, gente Vocês estão vendo É, Wheeler, hein? Isso é pra ficar pra história Vai, isso vai ficar pra história Que beleza, gente É Quer que eu levo? Amanhã é o dia Amanhã é o dia Agora dura a chave, tá bom? Bora lá, né, gente? Eu viajo hoje Rapaz Samando o grupo lá É, não tem nem o que dizer Hoje, pessoal Vocês viram aí, né? Foi um dia muito histórico Muito marcante pra mim Pro Wheeler também Com certeza E é isso, gente Hoje foi um grande presente A nossa agenda Vamos voltar pro hotel Descansar E dias de luta Dias de glória também, né? Dias de glória também, né? E é isso, gente Eu sou um grande presente Tchau, gente Legenda Adriana Zanotto